A última semana foi diferente, repleta de surpresas e desafios para os alunos da Escola Municipal José Luiz Saceron. Aconteceu a culminância de um trabalho muito gostoso que eles participaram durante todo o mês de agosto, foi o Circuito Matemático. Porque é uma proposta que veio mediante a necessidade de estar se trabalhando a matemática, porque viu-se que nas avaliações externas das escolas houve uma baixa na nota da matemática. Então, veio essa proposta do governo e a Secretaria Municipal abraçou, passou para as escolas e os professores abraçaram essa proposta. Desenvolveram durante todo o mês de agosto, dentro da sala de aula, as outras etapas, trabalhando com materiais concretos, a questão da matemática e também com atividades interdisciplinares, durante todo o mês. E hoje, na verdade, o Circuito Matemático, a gente está realizando com o objetivo de envolver toda a escola, através de oficinas, oficinas que vão envolver todos os alunos. As crianças, é claro, gostaram bastante de participar do Circuito. Mesmo estando, na maioria das vezes, na sala de aula, foi muito mais divertido estudar matemática. Está sendo bem legal, a gente está aprendendo várias coisas. Até agora a gente aprendeu as operações lá no pátio e agora a gente está aprendendo formas geométricas. A Isis, do segundo ano, destacou o que aprendeu. Porque é super legal, eu amo matemática, porque tinha formas geométricas. O Circuito Matemático foi realizado para os alunos do primeiro ao quinto ano. Destaque para a aprendizagem também através de vídeos. Foi um sucesso, porque as crianças estavam ansiosas por esse dia, por questão das oficinas, passar por todas. E o desenvolvimento, principalmente, do trabalho realizado dentro da escola, pelos profissionais, pelas professoras, que foi durante todo o mês. Então, isso eu acho que valeu a pena, porque não é só um momento, foi um resultado de um trabalho que foi muito bem feito. A gente está fazendo um cubo com massinha e palito, que a gente usa massinha para conseguir ligar tudo. Eu gosto muito de matemática e aqui estava muito bom. Já na escola José Bonifácio, a aprendizagem com a matemática também foi muito divertida. Diversas atividades foram desenvolvidas no pátio, como brincadeiras, utilizando bambolês e cones. Na sala de aula, os alunos conheceram os pesos, as medidas e ainda as figuras geométricas. Propomos um programa, um plano de intervenção, onde a matemática vai ser trabalhada através de situações contextualizadas e problematizadas, através de atividades lúdicas e pedagógicas. Onde vai favorecer o ensino da matemática de uma maneira divertida e fácil de um aluno aprender. E vai mostrar para ele que a matemática está em toda parte, que a matemática não é difícil e que ela se encontra em toda parte. Na escola, na natureza, na rua, no supermercado. Então, o aluno vai aprender a matemática de uma maneira que seja fácil para ele. Queria agradecer a todos da escola, a supervisora que desenvolveu um trabalho maravilhoso, os professores que todas as propostas que a gente leva, eles abraçam e fazem com dedicação, com amor, com carinho. E por isso dá sempre esse resultado, que é um resultado que traz a aprendizagem, que é o nosso objetivo principal com as crianças e que eles tenham prazer em estar na escola participando de todas as atividades.